A Marinha do Brasil negou hoje a participação no suposto plano golpista em 2022 e a mobilização de tanques para um ataque antidemocrático ao vivo direto de Brasília. A repórter Ana Isabel Mansur, do Portal R7, chega com mais informações. Boa tarde, Ana, é com você. Oi, Kelly, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Olha, é isso mesmo, esse posicionamento da Marinha foi emitido hoje por meio de uma nota oficial à imprensa. O texto destaca que em nenhum momento houve ordem, planejamento ou mobilização de veículos blindados para a execução de ações que tentassem abolir o Estado Democrático de Direito. Ainda segundo o texto da Marinha, a constante prontidão dos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais não foi nem será desviada para servir a iniciativas que impeçam ou restringam o exercício dos poderes constitucionais. A nota da Marinha, Kelly, também destaca que a instituição é nacional e permanente e regular, além de assegurar que os atos sejam pautados pela rigorosa observância da legislação, valores éticos e transparência. Kelly, esse posicionamento da Marinha foi emitido depois que o relatório da Polícia Federal, daquela investigação que apura uma suposta tentativa de golpe, foi divulgado. Segundo a investigação da PF, ali no centro dessas tratativas, dessas supostas tratativas para tentar dar um golpe de Estado, estariam o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados de seu entorno, inclusive o almirante Almir Garnier, que à época comandava a Marinha. A investigação da Polícia Federal mostrou uma troca de mensagens entre o tenente coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordem de Bolsonaro, e um outro colega do Exército, na qual eles diziam que o almirante Almir era um aliado estratégico. Eles também disseram que Almir é um patriota e tinha tanques no acernal prontos para serem usados. O almirante Almir Garnier, Kelly, é uma das 37 pessoas indiciadas pela Polícia Federal nesse relatório. A gente lembra aqui que o sigilo desse documento foi retirado ontem pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Além do almirante, estão entre as pessoas indiciadas o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-agidante de ordens dele Mauro Cid, e também figuras como o Anderson Torres, que foi ministro da Justiça no governo Bolsonaro, e também Valdemar Costa Neto, que é presidente nacional do PL, partido ao qual Bolsonaro é filiado.